Marcos aqui para mais um vídeo e o que acontece caso o rádio controle do F22S se desligar durante o voo pessoal? Será que o drone vai pousar onde ele estiver? Vai tomar um rumo e sair por aí curtindo a vida? Ou vai se perder por aí e cair no meio do mato? É o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, vou fazer um teste aqui para a gente conferir a confiabilidade do sistema de proteção do drone, o fail safe Vamos ver se quando perder a conexão entre drone e rádio controle, se ele irá ativar o retorno automático e se ele vai voltar com uma boa precisão para pousar ali de onde ele decolar Então vamos lá, curtam aí Vou afastar o drone pessoal, chegar ali na borda do nosso lago aqui da cidade e aí depois vou desligar o rádio controle e vamos ver o que vai acontecer A 1,1 km de distância e vamos lá, vou desligar o rádio controle agora, vamos ver o que vai acontecer Desliguei o rádio pessoal, o rádio está desligado agora, é esperar pessoal, é esperar e torcer para ver se o drone vai voltar Eu espero que ele volte né pessoal, tomara que volte E agora hein pessoal, não estou vendo o drone daqui, mais de 1 km de distância, ele está naquela direção ali Não dá para ver o drone pessoal Esperar aqui um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer galera, eu estou olhando ali para o céu para ver se eu consigo avistar meu drone A adrenalina aqui está a mil agora viu pessoal Vamos ver se eu consigo enxergar ele aqui, eu não estou conseguindo ver ele por enquanto Não escuto ainda também Olha aí pessoal, enxerguei ele ali, já está retornando, o bichão está chegando ali pessoal Eu não vou ligar o rádio controle tá, vamos ver mais ou menos a posição onde ele vai pousar E ali eu vou pegar ele na mão, porque nós estamos aqui no meio de um páscoa e tem muito mato Mas eu vou descer para lá agora e vou pegar ele na mão na hora que ele se posicionar para descer Vou deixar o rádio aqui no landing pad Vamos ver se eu consigo enxergar, o bichão está ali Vamos ver se eu consigo filmar ele para vocês verem Está se posicionando Vai começar a descer E ele tem um pouso bem lento tá pessoal, bem suave, vai descendo devagarzinho Vou me posicionar aqui abaixo do drone Porque eu vou ter que pegar ele na mão E olha só, o tanto que o bichinho vem suave pessoal Olha a diferença aqui ó Queria pousar praticamente no ponto de onde decolou tá pessoal, vem cá neném Então está aí pessoal, testezinho para vocês Meu F22S chegou aqui, são e salvo, graças a Deus tudo certo Está aí para mostrar para vocês se o drone é seguro ou não Deixe seu comentário aí o que você achou E deixe seu like também, é claro Dá uma olhada aí na descrição também, vou deixar nossos links de afiliado lá Se decidir comprar, lembra aí do canal Deu uma força para a gente utilizando nossos links, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Espero vocês no nosso próximo vídeo Valeu!